Então, a primeira coisa que você tem que ter, a ciência, é que pra você controlar suas emoções, você terá que controlar os seus pensamentos. Segunda coisa que eu quero te falar sobre controle das emoções pra você se sentir seguro numa palestra. Foco. Escreve aqui nos comentários. Foco. F-O-C-O. Foco. Foco. Aquilo que nós focamos, o nosso corpo sente. Aquilo que nós focamos, o nosso corpo sente. Então, se você, de repente, tá passando por uma situação, vou dar um exemplo aqui aleatório, tá? Fora do tema. Se você tá passando por um, sei lá, uma crise no seu ambiente profissional, e aí o seu, tudo que o seu chefe fala com você, o seu superior fala com você, ou o seu cliente fala com você, e você pensa assim. Puxa vida, essa pessoa não gosta de mim. Ela tá me perseguindo. Nossa, olha lá, tá querendo me humilhar. Você vai se sentir como? Se você focar naquilo que não tá dando certo, você vai se sentir como? Aí, junto, que eu falei antes do pensamento, com o seu sentimento, com o seu foco, e aí ferra tudo, literalmente. Aquilo que você foca, você sente. Então, se você focar no data show que não deu certo, em qualquer coisa, ou, por exemplo, lembrando de uma aluna minha aqui, maravilhosa, Jussara. Ela me contou que uma vez, ela foi fazer uma palestra, e a hora que ela entrou, a primeira palestra, inclusive, da vida dela, pra 120 pessoas, ela não falava em público nem a... Não falava em público nem a macaca, nada. E ela viu, assim, uma senhora bem mais velha. E a Ju, ela é de Natal, Rio Grande do Norte, então ela fala assim, uma senhora muito distinta, com um sotaque lindo que eu adoro. E aquela senhora, antes já travaria a Jussara, agora não trava mais. Por que que não trava mais? Por que que no dia que ela foi fazer essa palestra, não travou mais? Porque o foco dela estava no lugar certo. Mas pode ser que, de repente, você esteja pensando assim, tá bom, Gi? Qual o lugar certo pra eu focar, pelo amor de Deus? Onde é que eu foco? Você pode me dizer onde é que eu foco? Você tem que focar no porquê que você tá ali. Você não pode focar em você. Se você focar em você, você vai ficar nervoso ou você vai ficar ansioso? Você tem que ter focado em você antes. No momento da preparação. Não agora, no momento que você tá ali diante do público. Qual é a transformação que você quer gerar? Foca no público e na transformação que você quer gerar. Então é muito importante você ter esses dois conhecimentos. Um, controlar seus pensamentos. Dois, o seu foco. O seu foco tem que estar 100% direcionado no seu público. Quer ficar nervoso na hora que você for falar diante de um público? Dá uma palestra? Foca em você. Aí você vai esquecer de alguma coisa. Aí você não... Você vai ficar muito, muito nervoso, muito, muito ansioso. Tá certo? E quanto mais você focar no público, maior a chance do público gostar de você. Porque você vai fazer uma entrega de real valor pra aquelas pessoas. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. O que é isso?